fala pessoal tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo do nosso canal hoje como sempre perguntas e respostas e bem importante pessoal se vocês quiserem tirar dúvidas ou perguntar alguma coisa pode ser tanto por aqui nos comentários dos vídeos quanto no instagram tá bom pessoal a primeira pergunta é do renan olivera ele pergunta assim amigo você está utilizando qual munição seria que a goldrex mais p mais é ouvir dizer que não é um indicado para revolver de duas polegadas de cano estou para renovar minhas munições porém não sei a melhor é indicação você poderia me ajudar renan existe muitas dúvidas sobre qual munição usar um revólver de duas polegadas há estudos em que fala que uma munição mais p uma munição mais p mais em um cano de duas polegadas não há ganho de energia de energia suficiente para aquela munição com mais carga ganhar mais energia então ou seja você vai estar comprando pagando uma munição mais cara sem ter ganho de eficiência por ter mais polvora então normalmente as fabricantes falam que num revolver de duas polegadas você pode usar uma munição com carga carga normal e outras pessoas falam que a gente não pode usar uma munição mais p mais num revolver de dois polegadas porque ele não aguenta o cano não aguenta nem o tambor corre o risco de quebrar é eu tinha essa dúvida também mas eu entrei em contato com a cbc e com a taurus a eles me disseram a mesma coisa o que que eles me disseram que visto que são empresas do mesmo grupo ela já adequaram tanto aço do revólver quanto a carga da munição e que pode ser usado sim munição mais p mais em um revólver de duas polegadas exceto aquele ultralight tá bom que é de alumínio e tudo aí esse a fabricante não indica mas é o seguinte pessoal é usar munição mais p mais ou mais p num cano de duas polegadas você vai ter a a mesma eficiência de que uma munição normal só que por que que eu tenho uma mais foi mais no meu revólver porque quando eu fui comprar essas munições não tinha a carga normal só tinha mais foi mais então eu precisei de comprar elas tá bom só por isso bom o renan teles me perguntou no instagram o seguinte após uma manutenção que fiz o cão não para no meio do caminho ainda não tive tempo de ir no armeiro já aconteceu isso com o seu o renan ele até me mandou um vídeo e o revólver dele a mesma coisa do meu rt85s o que que ele alega tá bom pessoal que o cão dele não para no meio do caminho ou seja a mais ou menos aqui não eu acho que você arrumou um problema na da sua arma porque o que que acontece o cão ele tem que parar a retaguarda para ele poder acionar no meio do caminho ele não tem função nenhuma a única função no meio do caminho que o cão tem é para junto com o gatilho é para você acionar o sistema de proteção de percussão ou seja você vem aqui segura o cão aperta o gatilho aqui no meio ó você já acionou é o sistema de segurança quando você poder soltar o cão o percussor aqui ele não vai aflorar fazendo a munição disparar ou então é quando você aciona o cão para trás e você já não quer mais disparar essa função aqui vai fazer com que você é solte o cão com proteção e não faça a munição percutir então renan é o seguinte quando você não está com o seu dedo no gatilho aciona uma barrinha que eleva e protege a percussão da munição então às vezes no meio do caminho seu travou porque existia uma sujeira e que você fez a manutenção e liberou mas no meio do caminho ele não para tá bom a próxima pergunta é do José Roberto Oliveira ele pergunta o seguinte me eu tiro uma dúvida eu moro na cidade tem um sítio posso ir treinar lá preciso de guia de trânsito como funciona nesse caso bom bom José Roberto você não me explicou qual que é o sistema que você está registrado se você estiver registrado no sinarme que é pela polícia federal você não consegue tirar guia para você treinar no seu sítio da sua casa para o seu sítio o que eu indico que caso você tem essas condições você tem uma arma na sua casa para proteção da sua casa e uma arma no seu sítio porque você vai você treina com a arma no seu sítio sem transportar essas armas entre os endereços é isso é uma dúvida que todo mundo tem que eu tive no começo mas infelizmente tem que ser dessa forma se você for registrado pelo Sigma que é pelo Exército o que que você pode fazer cadastrar o seu sítio como segundo endereço então você pode frequentar tanto a sua casa quanto o seu sítio porque a sua casa vai ser o seu endereço principal e o seu sítio vai ser o segundo endereço então você pode treinar lá e pessoal lembrando que para você treinar nos sítios ou fazendas você não pode estar disparando contra estradas casas passagem de pedestres então você tem que ter uma distância boa é entre onde você está treinando com esses lugares então a gente fala de 300 a 500 metros de distância desses locais porque se você treinar com às vezes você vai numa chacrazinha e que a distância é muito pequena você vai ter problema tá bom pessoal então esse foi o tema do vídeo queria pedir para você se inscrever no nosso canal compartilhar os nossos vídeos e curtir também e ajudar a gente a crescer cada vez mais no canal tá bom pessoal muito obrigado e até mais